Fala, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu venho trazer para vocês quatro passeios lá em Foz do Iguaçu. Vamos passear comigo lá? Então vamos lá. Eu selecionei quatro, tá? Existem outros passeios, outros lugares para a gente ir, mas eu selecionei esses quatro. Primeiro foi o Parque das Aves. Ela paga R$45,00 para entrar a inteira. E quem é estudante, quem tem mais de R$60,00 e quem é professor, e eu esqueci, levo meu contra-cheque, paga meia, tá? É um lugar lindo, 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 maravilhoso, com muito verde, muitas espécies de aves. E só que meu celular estava descarregando. Mas aí depois a gente conversa aí sobre esse celular descarregando, tá? Então acompanha aí o passeio no Parque das Aves. Nós aqui é o Parque das Aves. Infelizmente mudou o itinerário do nosso passeio e a gente está acabando de chegar, né? de viagem e eu estou com pouca bateria. Então vou colocar mais fotos do que filmagem, tá bom? É um grande viveiro, né? Aqueles vermelhinhos que estavam lá perto dos rostos flamingos, é outra espécie? O ará. Ah, tá. Essa parte aqui, gente, a gente fica bem perto deles, das aves. Não encontrei nenhuma, não. 15% de vez que consigo filmar de perto, gente. Amém. 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 Eu vou poder fazer um almacinho. Só vai cantando. Amém. Gente aqui é muito lindo. Estou confiando de não poder mostrar tudo para você. Estou aqui com as plantas lindas. Estão mais lindas, gente. Estou com as plantas. Estou ficando muito boi. Estou ficando muito grande. O que é isso? 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 Coisa mais fina, gente, olha. Vamos lá. Vamos lá. Acho que ele já está até acostumado. Tem o menorzinho. Já está até acostumado. Olha lá o outro grande. Ele fica se exibindo. Deixa eu ver. Aqui, gente, é o Brasil, Paraguai e Argentina. Dicas das cataratas. Com que roupa eu vou, Cândida? Roupa de academia. Tênis, se possível, com amortecedor. Short. Não vá com short jeans. Vá com roupa mesmo na academia. Mas não vá de calça comprida, não. Vá de bermuda ou shortinho de academia. Roupa fresquinha. E pode usar até a parte de cima do maiô, sabe? Do biquíni. E aí depois você tira a camisa e faz o percurso sobre o rio, Iguaçu, todo com biquíni. Você vai te dar marca. Eu fiquei marcada, gente, com camiseta. Então, se você quiser, você pode ir com a parte de cima do biquíni. Roupa confortável. Roupa de academia. Escuta a Cândida. O que aconteceu comigo, gente? No dia anterior, eu fui ao Parque das Aves. Eu fui com tênis, que já tinha viajado cinco horas. Eu tinha ficado várias horas no aeroporto. Duas horas de avião. E andei aquele percurso todo do Parque das Aves com tênis novo. O que aconteceu? Me deu bolha no meu pé. Gente, o meu calcanhar ficou cheio de bolha. Eu falei, gente, eu não posso nas cataratas de tênis. Como que eu vou andar com tênis? Aí fui de rasteirinha. Jesus amado. Aí a rasteirinha me deu bolha em cima do pé. Gente, que perrengue. E prestem atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês. São... São seis quilômetros de caminhada. Seis quilômetros. Imagina eu naquele calor com rasteirinha, short jeans. A única coisa que tava certa era a blusinha, que era soltinha. Gente, foi um perrengue. Nossa, de noite, gente. Vocês nem imaginam. Então, escuta a Cândida. É lindo e maravilhoso. Mas pra chegar no paraíso, a gente tem que passar pelo deserto. Então, são seis quilômetros de caminhada. Tá? Então, vão preparados para caminhar. E levam o dinheiro pra comprar água. Como eu não troquei, eu tomei água morna, gente. Que tava na minha bolsa. Porque eu não troquei pesos. E lá não aceita real. Então, gente. Cataratas da Argentina é uma aventura. É trilha. É trilha. É tênis, gente. É tênis. E se possível, com amortecedor. Porque você anda muito, muito, muito. Eu, Cândida, não volto lá mais. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas eu não volto, gente. Você anda demais. Demais, demais, demais. Um sol muito quente. Muito quente. E vocês sabem que eu não gosto de sol. Então, eu não volto lá mais. Mas não deixem de ir. Entendeu? Porque é lindo. Maravilhoso. Mas vão preparados. Eu acho que se eu tivesse ido com roupa apropriada. Eu teria aproveitado muito mais o passeio. Tá? Mas é lindo de viver. A gente sente a presença de Deus ali. Sabe? Naquela queda daquelas águas. Maravilhoso. Terceiro passeio. Cataratas do Brasil. E aí, gente. Nas cataratas do Brasil. Eu não fui nas cataratas. Porque eu preferi ir no Macuque Safari. Então, quando eu terminei o Macuque Safari. Eu desci rapidamente. Tirei uma foto e voltei de novo. Nas cataratas do Brasil. Não tem o perrengue da Argentina. Porque tem um elevador. Se você não quiser ir na trilha. Você desce e sobe no elevador. Tranquilo. Ou você faz uma trilha. A trilha, gente. É escada. E ao contrário da Argentina. A gente vê de cima. A do Brasil a gente vê de frente. E a gente faz um caminho longo. Sabe? São várias quedas. Eu não fiz esse percurso. Porque eu estava no Macuque Safari. Então, eu vou deixar para vocês aí. Eu acho que uma ou duas fotos só. Porque eu não fui. Eu só fui para tirar uma foto. Mas eu vou deixar, assim, algumas fotos aí para vocês acompanharem. Tá? Mas é muito linda. E ao contrário da Argentina. São várias quedas. Sabe? Então, é maravilhoso. Nas cataratas do Brasil. Eu quero ir. Eu quero passar pela passarela. Eu quero passar perto das águas. Porque é muito linda. Sabe? E lá eu quero ir. Com certeza. Acompanha aí. São poucas fotos. Porque eu não fui. Né? Mas eu acho que vai dar para vocês terem uma noção das cataratas do Brasil. Dica da Cândida. Apesar de você não andar tanto quanto nas cataratas. Gente, mas vá com roupa de academia. Vá para roupa. Vá com uma roupa para caminhada. Sabe? Apesar de não ter feito a trilha, né? Assim, todo o contorno das cataratas. Ela é muito grande. Eu vi que é muito grande. Sabe? Então, gente. Roupa confortável. Nada de roupa jeans. O mais confortável possível. É boné. Sabe? E lá também usa capa. Porque lá no Brasil. Lá nas cataratas do Brasil. Molha bastante. Eu não me molhei porque eu não caminhei mais para frente. Mas molha sim. Tá bom? Roupa de academia. Roupa de caminhada. De trilha. Combinado? Quarto passeio. O que eu mais estava esperando. Que é o Makuku Safari. Que é o passeio de barco. Tem o passeio seco e o passeio molhado. Lógico que eu fui no molhado, né gente? Porque já que a gente vai andar perto das cataratas, né? Então, a gente deixa molhar. Já está lá mesmo, né? O preço é bem salgadinho. É R$238,00 a inteira. Depois que a gente faz o passeio, a gente vê. Vale a pena. Se eu tivesse tempo e todo mundo lá não estivesse esperando, né? Eu teria feito de novo. Porque é maravilhoso. Confiram aí então. Bom dia! Você se encontra em seres filmados? A senhora se importa? Não, eu não acho que queira. Não, eu não acho queira. Não, eu não acho queira. Porque ela tem um canal que eu tenho. Só apareceu no YouTube. Não, eu não acho queira. Não, eu não acho queira. Ok. Tá bom? A caminho do Makugo Safari. Acompanam. Acompanam. Ai gente, eu vou fazer o outro. O que é isso? 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 Esse passeio é que faz um pouco de três anos e são ficar que fome já. Então, o que a gente tem que ver Passei de vocês a Foz do Iguaçu. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui. Que se eu souber, né? Eu respondo pra vocês. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilhe nas suas redes sociais pra mais pessoas conhecerem, né? Um pouquinho das aventuras de Foz do Iguaçu. E se inscreva, você que ainda não é inscrito. Combinado? Muito obrigada pela companhia de vocês, pessoal. Muito obrigada mesmo pela amizade, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Beijo.